O deputado estadual Roberto Costa representou a Assembleia Legislativa do Maranhão na cerimônia de posse da desembargadora Ângela Salazar como nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O evento contou com a presença de servidores e membros da Corte Eleitoral e de autoridades dos três poderes. Acreditamos que a doutora Ângela, à frente do TRE, vamos ter a tranquilidade necessária para que a gente possa fazer uma eleição tranquila e que o resultado seja mantido a soberania do voto popular. Antes da cerimônia, a desembargadora destacou a relevância de assumir a presidência da Corte Eleitoral do Estado ainda mais em um ano tão importante para o país em que acontecerão as eleições majoritárias para a escolha de deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. Sempre sonhei em integrar a Corte Eleitoral e eu creio que Deus reservou este momento de eleições gerais. Nós sabemos que é uma eleição desafiadora, mas todas as eleições, como eu costumo dizer, têm suas peculiaridades, têm os seus desafios e a Justiça Eleitoral tem superado. A solenidade também foi para dar posse ao desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, que assume o cargo de vice-presidente e corregedor do TRE Maranhão. Ele ressaltou o trabalho à frente da Justiça Eleitoral para que as eleições tenham sucesso. Eu acho que a maior garantia que o eleitor tem de que aqui no Tribunal Eleitoral faça-se um pleito escorreito, a maior garantia que ele tem é, além do grupo qualificado de funcionários, a liderança da desembargadora Ângela. E eu estou aqui para colaborar, para ajudar a fazer o melhor trabalho possível de maneira que, ao fim e ao cabo de todo o pleito, a gente possa dizer com convicção que fizemos o melhor de nós. O vice-presidente foi ainda condecorado com a medalha de mérito eleitoral, ministro Arthur Quadros Colares Moreira, por tornar-se membro da corte eleitoral do TRE Maranhão. A última mulher a assumir o cargo de presidente do TRE Maranhão foi a desembargadora Aníldes de Jesus Bernardes Chaves Cruz, em 2011. Com a aposta da desembargadora Ângela Salazar, deixa o cargo de presidente o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, que atuou como membro efetivo em maio de 2020 e presidiu a corte do TRE a partir de 1º de março de 2021. Bom, é de dever cumprido. Hoje é uma data ímpar na minha vida, como fiz questão de ressaltar no discurso. Uma gestão compartilhada com todos os membros da corte, juízes e juízes eleitorais, servidoras e servidores deste EGREGIO Tribunal. Então, portanto, é só de agradecimento e gratidão a todos. Obrigado. 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 Obrigado.